Caros irmãos de co-obestinados por arte, estamos aqui finalizando o meu biomecânico, eu fiz a parte toda aqui de cima, né? Obrigado por estar assistindo esse vídeo, que é muito importante para o nosso canal, porque a forma de quando a gente contribui com a arte, fazendo a nossa parte, né? Aonde a gente tenta contribuir com um pouco de compartilhar conhecimento em prol de nós evoluirmos a nossa arte suprema aqui no nosso país, né? Na qual somos brasileiros e temos que cada vez mais honrar o que nós fazemos com isso aqui, né? Que é uma grande ferramenta. Estou aqui terminando o meu biomecânico, vou fazer esse vídeo especificamente para o Roger, lá de Teresina, que gosta de biomecânico também, né? E eu falei para ele que ia fazer esse vídeo, porque facilita na hora de você explicar o conceito do trabalho. Eu estou fazendo esse trabalho com pastel seco, para poder fazer os acabamentos que você utiliza o lápis, né? Não basta só você utilizar o pastel seco. Inclusive, tem um trabalho meu aqui em andamento, que é esse daqui, ó, que eu estou fazendo. Que é na mesma linguagem desse do biomecânico. Isso daqui, caso você pergunte, é parte de trás de guarda-roupa velha, ó. Aquele compensado ridículo. E que eu vi no lixo, peguei e disse, pô, isso daqui dá um belo biomecânico, né? Aí eu peguei e comecei a desenhar, comecei a pintar. A gente tem sempre que ser inquietos, né? A gente tem que pintar tudo o que for possível, né? A partir do momento em que cabe arte, se torna arte, né? E nesse caso aqui, estou pintando com pastel seco. Vou deixar aqui você dar uma olhada. Você pode fazer também biomecânico, um filtro de café melita. Bom, mas, enfim... O objetivo desse vídeo, Roger, é exatamente te expor o seguinte. No biomecânico, infelizmente, ou felizmente, poucas pessoas fazem esse tipo de trabalho aqui no Brasil, né? Inclusive, tem dois artistas que trabalham muito bem com esse tipo de tema. Que se chama o Guy Atson, que eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo pra você acessar o site dele. E o Iron Ken, que é um cara que eu sempre me inspirei muito no trabalho biomecânico. Ele não é só tatuador, mas ele também faz trabalhos de chassi, de máquina, utilizando o biomecânico que ele elabora, né? Não só na pele, como também no chassi das máquinas de bobina que ele vende lá nos Estados Unidos. Na qual é personalizado. Cada chassi tem um desenho específico. O trabalho dele é muito bom. Inclusive, vou até deixar aqui embaixo também a descrição pra você pesquisar lá o trabalho do Iron Ken. Bom, no biomecânico, Roger, a gente utiliza não só o lápis, né? Mas também o bastão. Esse bastão que eu tô usando aqui é da Toy Sondor. Que é muito bom. Ele é bem seco, né? Na verdade é bastante seco, né? Só que tem uns que não são tão secos. São um pouco mais consistentes. Não chega a ser oleoso. E esse aqui você trabalha fazendo a parte, né? Vamos supor. Você quer fazer uma parte escura. Você utiliza aqui, ó. E o legal do pastel seco é que você pode utilizar o próprio dedo pra poder espalhar a tinta. Na verdade, o pigmento, né? Porque o pastel seco nada mais é do que o pigmento sem a consistência do óleo, né? Que faz um outro tipo de material quando você utiliza a pintura óleo. Que é a goma arábica, né? Junto com outras substâncias que você consegue pintar com pintura óleo. Então você também pode traçar com o pastel seco. Sempre girando o pastel pra você conseguir fazer o traço. E você consegue fazer a mesma coisa que o lápis, só que o lápis você consegue mais precisão. E, Roger, respondendo a sua pergunta, qual é o critério mais importante pra se fazer o biomecânico? Na minha opinião são três, né? Você tem que ter movimento no desenho, profundidade, explorar os planos, né? E trabalhar com textura. A textura, nesse caso aqui, que é o metal, você tenta trabalhar com a cor, né? Que é não só esse cinza azulado, como você também pode explorar até mesmo a ferrugem. E, inclusive, tem um trabalho muito bom que é do... Meu Deus do céu, o pão dele. Puta, esqueci o nome do rapaz. Puta, que pariu. Deixa eu tentar ver aqui no Facebook. No Facebook não, no Google. Ai, meu Deus do céu. Ele trabalha com a questão do biomecânico, né? É... Porra da branco, logo agora é foda que a gente não edita o vídeo, né? A gente filma direto, né? Bom, vamos ver aqui o Iron Can. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Iron Can. Vamos ver se vai aqui. Iron Can. Ó, ele trabalha aqui. Filma aqui, moçã, tá pouco de perto. Esse aqui é o trabalho dele, ó. O trabalho que ele faz no chassi da máquina, né? Ele não só faz esse design na máquina dele, como ele também tatua. Ó, esse aqui também é o trabalho dele. Muito bom. Ele faz máquinas personalizadas para tatuadores, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o site dele. Iron Can. Deixa eu botar aqui tatu. Porque o Google é uma ferramenta maravilhosa para quem quer aprender alguma coisa, né? Caso ele não saiba, ele indica quem sabe. É maravilhoso. É só você botar lá o que você quer. Faça a sua pergunta que ele vai te dizer como encontrar o rapaz. Ó, vou botar aqui na descrição. Olha o que é esse rapazinho aqui, né? Você pode... Deixa eu ver se tem um trabalho... Esse site aqui só tem as máquinas dele. Ele tá vendendo. Deixa eu ver se eu acho o trabalho dele aqui. Deixa eu botar aqui. Iron Can. Vai vai mudando. Até conseguir achar o trabalho do rapaz. Vou mostrar o trabalho de tatuagem dele. Que é um pouco diferente do Guy Addison, mas tem, ó... Se você observar a textura do desenho dele, ele também emprega esse tipo de trabalho no... Na pele, né? Ele procura explorar essas partes mais largas, né? É como eu te falei, ô Roger. Tanto o movimento, profundidade e a textura. A textura são pequenos desenhos que você faz para poder obter uma linguagem, né? Na superfície que você tá desenvolvendo. Esse é o trabalho do Iron Can. Ó, esse aqui já é o trabalho do Guy Addison. Que já é um outro tipo de linguagem, um pouco parecida com o do Iron Can, mas não é a mesma linguagem visual. Não é a mesma linguagem técnica. Esses dois artistas, inclusive, são uma grande inspiração para mim. Só que eu tenho eles como inspiração, mas não para fazer exatamente o que eles fazem. Tentar criar uma linguagem minha, né? No meu trabalho. E como eu falei, que são esses três critérios, movimento, profundidade e textura, é a base do biomecânico, né? Então, eu como sou apaixonado por tecnologia, ficção científica, esses filmes, né? Como Star Trek, Star Wars, tudo que envolve esse tema, eu sempre procuro ver qual é a linguagem do... O que eles fazem nos filmes, né? O grande mestre, digamos, da ilustração from Hell, biomecânica, é o próprio Giger, né? Que é H.Giger. Eu vou também botar aqui na descrição para você poder depois pesquisar o trabalho desse rapaz. Inclusive, esse designer, ele criou o Alien, né? O filme Alien, toda a parte cenográfica do filme Alien, onde aparece lá o monstrinho que ele criou. Foi ele que desenvolveu os desenhos, né? Ele que criou esse tipo de biomecânica, onde ele tem umas costas, digamos assim, né? Então, vale muito a pena você, Roger, que está aí no Nordeste, pegar esses conceitos de você trabalhar com esse tipo de tema, explorando não só o biomecânico, né? Mas também explorando a questão de você obter inspiração. Esses três artistas, como o Iron Can, como o Guy Addison, como o Giger, são pessoas que têm um trabalho com uma identidade visual muito grande. E eu tento, no meu trabalho, também ter uma identidade visual diferente da deles, né? Fazendo com que tenha uma linguagem artística, onde você possa ver o meu trabalho e saber que é meu. Isso é uma coisa muito importante. Eu vou deixar na descrição o nome desses três artistas, para que você possa pesquisar e você encontrar não só o trabalho deles, e se inspirar no trabalho deles. Mas quando você estiver em contato com a criação dos trabalhos, procura não fazer igual, procura saber uma identidade que ele tenta gostar no trabalho dele, criando uma forma só dele, né? Fazendo com que ele não copie de outras pessoas com o meu trabalho. Eu tento fazer uma coisa que tenha uma personalidade, como é esse tipo de trabalho biomecânico. Espero que tenha sido esclarecido esse vídeo para você, Roger. Espero que você também mande os desenhos para mim, próprio no Facebook, para que eu possa analisar os desenhos. E vamos se mantendo em contato aí. E você que gosta desse tipo de tema, espero que possa ser interessante essa informação que eu passei, para você explorar esse tipo de conceito e desenvolver o seu próprio biomecânico. Valeu, gente? No próximo vídeo eu vou falar sobre pastel seu, para você entender como foi criado, como foi desenvolvido. Quem trabalhou com esse pastel seu, com uma história da arte, para que você possa se aculturar cada vez mais. Valeu? Muito obrigado. Obrigado aí o apoio da Art Fusion, né? www.artfusion.com.br que afinal de contas é a melhor loja de suplementos de tatuagem do Brasil. O Tatuadores e Tatuados, que é a nossa fanpage lá no Facebook, onde todo mundo se encontra, para que der e trabalhos, né? A gente tenta divulgar cada vez mais, então não só os artistas iniciantes, mas todos os artistas que têm experiência e podem somar. O Tattoo Center, www.tattoocenter.com.br que também é um site voltado para a arte corporal, onde leva informação até você, e o Cadê Metattoo. Valeu, gente? Não deixe de acessar o Cadê Metattoo A, Cadê Metattoo, né? www.cademyatattoo, se inscreva lá, põe seu estúdio lá, e tem uma ferramenta muito interessante no Cadê Metattoo, onde você pode achar o estúdio que você deseja, só botando a localização mais perto de você. É sensacional, entre outras coisas também. E o Felipe Lopes, né? para o Tattoo Dulo, que dá aquela força, aquela moral para a gente divulgar e proliferar os vídeos de empreendedorismo para tatuadores. Valeu, gente? Muito obrigado. Vou voltar aqui para a minha arte, terminar essa parte aqui de baixo. Valeu? Muito obrigado, gente. Valeu, Roger!